Hoje As cartas que você deixou na gaveta sumiu Pra me mandar, amores Me põe em seus braços, dá meus abraços Só pra me mandar, amores Me põe em seus braços, dá meus abraços Se não tem nada não, nem o que te passa a ver Que estou te esperando Quando você mandar um bagulho em meu lugar Me encobre, me encobre Hoje Hoje A tua presença é paz que eu procuro se põe Mas hoje Só hoje As cartas que você deixou na gaveta sumiu Pra me mandar, amores Me põe em seus braços, dá meus abraços Só pra me mandar, amores Me põe em seus braços, dá meus abraços Se não tem nada não, nem o que te passa a ver Estou te esperando Quando você mandar um bagulho em meu lugar Me encobre, me encobre Se não tem nada não, nem o que te passa a ver Estou te esperando Quando você mandar um bagulho em meu lugar Me encobre, me encobre Estou te esperando Legenda Adriana Zanotto